Fala meus queridos Zé, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Vinícius e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do canal React 2.7 Pois é, vocês não estão vendo errado, vamos reagir a Voicemakers Episódio 6, Zabu Zamamoti, o demônio do Gazocuchi Mas é, assim, e os outros vídeos do Voicemakers? Você não ia fazer? Tipo, então né? E aí? Eu desisti, eu me rendi ao sobrenatural em volta dos vídeos do Voicemakers, sério mesmo Tem alguma coisa que iria me dizer pra eu não gravar, pra não postar esses vídeos, só tem essa explicação Porque da primeira vez que eu gravei a bateria de vídeos do Voicemakers, o meu notebook, que era aquele notebook velho pra caramba, foi lá e fez puff Perdi tudo, mas eu já tinha reagido, falei, ah, dane-se, vou começar a partir dos próximos, tudo bonitinho, redondinho Fiz o da máscara do Tobu lá, que ele fica triste, que acho que é quando ele suga o Itachi pro Kamui Ah, agora eu esqueci o nome Acabou que ficou vários outros pra frente que eu não tinha visto Inclusive os do Kakashi, que eu até fiz uma votação no Kombão do Sabadão Eram os dois do Kakashi e os irmãos do Capeta Então tinha três vídeos ali que eu não tinha assistido Contando com o do Saitama, que por sinal, também não tinha visto Só que pra quem tá lá no Discord, sabe muito bem o que aconteceu com o celular que eu usava como câmera Vamos dizer que alguém pediu emprestado e eu tive que entregar por livre e espontânea pressão Até aí tudo bem, peguei o webcam, comecei a gravar com o webcam Por isso até que eu tive a webcam, tá, tá explicado aqui agora Voltando a história na ordem certa, antes de eu ter esse novo aparelho pra gravar pra vocês aqui Sem precisar usar o webcam Eles tinham lançado o vídeo do Saitama vs Todo Mundo Foi na hora que eu me toquei Que todos os vídeos que eu fiz Do Voicemakers No caso, a minha facecam Estava no celular Resumindo tudo Todos os vídeos do Voicemakers passados eu acabei assistindo A maioria dos vídeos eu perdi Porque ou me levaram embora ou queimou junto com o notebook O último do Saitama eu fiquei puto e assisti offline Desculpa, eu fui lá e assisti Tava puto Mas a partir de agora vai ser assim O vídeo lançou no outro dia, eu já to gravando E eu to nem aí, já vou postar no mesmo dia Pra não ter perigo Pra não ter perigo Então vamo lá Em um, dois, três, vai Zabuz Um dia antes do ataque dos irmãos capeta Ih, já fizeram a animação Aí mano, já tá arrumado, mano? Quase lá, mano Vamo matar os ninjas da folha mesmo, mano? Propaganda, mano E as propagandas do Voice É as melhores Olha, mano Peraí, mano, tô no último episódio aqui, mano Episódio do que, mano? Tá vendo o que aí, mano? Crunchyroll, mano? Crunchyroll, mano? Crunchyroll, mano? Crunchyroll, mano? Roll, mano? Que isso, mano? É um site de anime, mano Mano, olha o que o Voicemakers fez, velho Pegou dois personagens Que apareceu em um episódio Durante dez segundos Ele botou o peixe no meu pescoço E mandou eu dar uma olhada, mano Ele fez os caras por cada hora, velho Olha esse anime que tem aí, mano Mano, se eu for te contar Quantos anime tem aqui A gente vai perder a missão, mano É tanto assim, mano? Mano, se liga São centenas de animes pra tu assistir, mano O Crunchyroll começou o piquititico, mano Agora já virou um catalagão Catalagão Tem, mano? Tem Fairy Tail, mano? Também tem, mano Tem Haikyuu também, mano? Com certeza, mano Tem Goblin Slayer, mano? Nossa, cadê a segunda temporada? Vamos, Goblin Mas eu nem falei o anime, mano Mas tem sim, mano Acredita em mim, mano Carai, mano Já saiu o filme do Goblin Slayer, né? Porque a gente tá meio quebrado, né? Que por acaso já assistiu A missão aqui de quebrar o ferro cagado Pra pelo menos Poder comprar o remédio da mamãe, né, mano? Então, assim Eu fico em dúvida, né, mano? Mano Dá pra usar de graça, mano É o que, mano? É isso mesmo, mano Impossível Mano Também tem a conta premium Que você pode testar de graça, mano Ou essa conta Você vê sem anúncio, mano Além de ver com o SimuCast Que libera o anime Logo depois de lançar o anime Não tem por que não usar o... O Crunchyroll Então vai ser o seguinte, mano Se você não tem dinheiro, vê com anúncio Se você não quer o Crunchyroll E foi em qualquer outro site Vai ter anúncio Então usa o Crunchyroll, velho Gostei, mano Aí a gente chama a mamãe pra assistir também Boa, mano Bora assinar, mano Bora, mano Bora, 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 bora Nossa Eu já escutei tanto isso Que eu já decorei, velho Vai Ai, caramba, velho Eu adoro Por favor Que esse vídeo vai pro ar, mano Vai, meu Todo mundo O que? Aleluia Velho Um dos memes mais antigos do Voicemakers Vai voltar hoje Já voltou no passado Mas vai voltar hoje Tudo eu já fiquei Conta pra que eu tomei Não é em mim Tá desenhado mal Malandragem ninja Episódios Bora vai Sabo Zamomote O demônio do Kaizouku Sim, ele mesmo É ele mesmo Sou eu mesmo Melhor personagem que eles criaram, velho Enfim Vamos lá Continuando Já que eu fui interrompido pela vinheta Agora sim Eu finalmente vou mostrar pra vocês Por que é que me chamam de Zan Eu já sei por que te chamam assim E tu acha que pode me assustar, é? Tem uma notícia pra você Você não me assusta E sabe por quê? Por quê? Eu tô aqui É isso aí Vou me arrumar Puta, pior que foi mais ou menos isso, hein Valeu, desempenho Garuton Sai de perto de mim Que tu tá todo mal desenhado Não encosta em mim Nossa, mano Pior que tem cada Na luta do Pain, velho Tô todo esquisito aqui Tô todo estranho Nanatsu no Taizá Ainda conseguiu passar Falou, você errou Nossa, pior que é, né Pior que foi, mano Ai, que é contagioso Ai, enfim Que seja Estilo gás Ó o gás Carai, mano Tá tudo ficando cheio de gás, mano Pode crer, mano Será que é tóxico, mano? Se for, não tem problema, mano Tamo demais Pode crer, mano Tamo sempre preparado Né, Meizu? Pois é, Gozu Os irmãos capeta Tão sempre preparados Irmãos capetas, mano Irmãos capeta Tão preparados Que levaram uma surra E se não fosse o Sasuke Retardando na minha frente Eu tinha metido Tão uma facada na costela Daquele ali Carai, ó a daça da mina E depois ainda Tinha ido atrás do outro Pra quebrar de porrada Ai, tá bom Tá bom, sabe? Pra sentar lá, vai Carai, ó a daça da mina Velho Eu lembro do vídeo anterior desse Carai, rapaziada Eu não consigo não fazer o link Já pra mim que tá tudo cheio de gás Tá chuave não Tá chuave não É assim que ele faz Chega por trás e pronto Penta aqui Alô, galera de cowboy Alô, galera de peão Quem gosta de rodeio Bate forte com a mão Caraca, meu Mel pâncreas Soladinho, BR É mentira Pegadinha Nossa, aí vai começar a treta Se você se mexer Eu te mato Mano, que da hora Eles terem feito tipo Um remake Do que eles já tinham criado Eu também te mato Ué É isso mesmo O bagulho é louco Ui, que medinho Fala aqui no meu ouvido Fala Vrau Porra, meu De novo Para com isso aí, meu irmão Eu não sou nenhum babaca, não Já parei Pois a luta acabou É mesmo, é? Frau Clone de novo não Clone de novo não Clone de novo não Clone de novo não Já perdi a esperança Essas partes eu concordo Com o Sasuke Como diria o velho cagado? Ah, vá a merda Porra Tá, agora o chakra acabou Vou ter que mandar o desvião Graças a Deus E tomou um bico Eu não aguentava mais Essa história Estoura Ah, não, mano Essas de Lego Essa foi por pouco Se eu tivesse pisado Essa luta já estaria acabada Já acabou, véi Aí não tem um que segura Os Lego Tá zoando, né, Naruto? Tá zoando Como é que tá a água aí, sensei Posso entrar também? Beleza Mano Pode ir zoando aí, vai Foi isso que te ensinei mesmo Ô, mané Lá se foi o penteado Eita, cabora Pior que se parava a pensar Foi mesmo Ô, Tima Meus alunos vão me salvar Naruto Me ajuda, rápido Mas sensei Parece perigoso E se eu levar um chute na cara Não se preocupe Você consegue Você não disse Que é o protagonista Dessa porra Pois é, véi Vem, Naruto Você vai ser Hokage Você tá certo Da Tebaio Os caralho aí Prove para todos Que você tem seu valor Ah, lá vai Caraca, ele veio mesmo Protagonista de Shonen é foda Ai, concordo, Kakashi Meu pé tá doendo depois dessa Imagina a cara dele É sua chance Sasuke O pé dele tá doendo O que? Maldito Você acha que eu sou burro, Kakashi? Não vou apanhar por ti, não Sou fácil de manipular Igual o Naruto, não Vem que eu te conto tudo Sobre o Itachi Nossa, fila do gás Manipulou? Nossa É, Kakashi Acabou É aí que você se engana Sakura, é a sua hora Vem aí Ah, deixa eu falar Até eu tinha desistido Ah, Sakura, vai Senta lá Meu jutsus E eu não tenho um Pra sair de uma bola de água Aí é tenso demais Pois é, né Sensei Relaxa, Oku Aí Agora eu tô bem desenhado Agora vai Pior que agora eu não lembro De quem foi a ideia Se foi ele ou se foi o Sasuke Jutsumontinho Que teve a ideia do Da shuriken Da fuma shuriken É só não deixar ele respirar E cozinho na escola Sai de arriba, desgraça Velho, o cara que dublou O Zabuza Perfeito Beleza Que plano é esse? Ah lá É melhor eu me preparar Entendi Eu acho que sei qual é o plano Carai, mano Eles têm um plano, mano Pois é, mano Nem vires fazendo plano, mano Impressionante Conseguiram bolar um plano? Tô orgulhoso Eu... Não sei qual é o plano Posso saber qual é a do plano? Será que o plano é tacar isso nele? Não, Sasuke É pra cortar uma cebola E fala que tem um plano Não tem plano Estão blefando Não tem plano algum Claro que tem E o plano é tacar isso em você? Né, Naruto? Depois dessa eu vou muito ser Hokage Pior que foi Que plano de merda Ele não contava com a segunda shuriken que eu joguei Joguei de novo, ó Azaro dele que eu joguei uma terceira shuriken Mano, vai Pulou Mole, mole Azaro dele que eu joguei uma quarta shuriken Pegou Caraca, quanto foi que ela fez isso? Mas a minha quinta shuriken não vai desviar Ai, eu não tanquei Mas como foi que? Mas tu tá preso? Ele não esperava que o próprio clone fosse jogar a cesta shuriken nele Mas que porra é essa? Desculpa Também queria brincar Certo? Esse era o plano É isso que eu chamo de malandragem nisso Aí sim, mano Quando o protagonista fala o nome da série Aí é que o bagulho vai ficar bom Nossa Vai tacar não Vai tacar uma Meu cabelo tá molhado Foi aí que a gente descobriu, mano Caninos brancos Vai ficar vermelhos Como tá a mão? Tá doendo não? Tá me subestimando? Claro que não Tô de boa E se eu fizer isso aqui, ó? Parou, parou, parou Tá doendo a mãozinha, né? Vou fazer doer todo o resto agora Mano, como é bom isso, velho Nossa Ele vai fazer jutsu Matou o miau É hora de sacanear Que paspário Ele tá me imitando Mas ele não conseguirá imitar meu jutsu Vai, por favor, vai se imitar Repete essa Aí, Kakashi Para de mimitar Aí, Kakashi Para de mimitar Já sei Eu dou a bunda Tudo bem, cara A gente te respeita mesmo assim Calma Você tá brabo Vai, se foda Aí, velho Melhor cena do antigo A, Rê, 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 Rê Bibi, Bibi Ah, como isso é muito bom, velho Bola do elo E olha lá Mas o bagulho é mais bonito que o seu É o mesmo desenho Isso é espalhar a cena, seu porro Eita, desgraça Nossa, a musiquinha do Mario, mano Ai, eu não dá pra tancar, velho Puta, a criatividade técnica deles melhoraram muito Dá pra perceber, velho Haku Chegou Haku, velho A Kawai mais macho que tem nessa parada Alagaram todo o meu barraco aqui do lado Acordei flutuando no colchão, tá doido? Por que não fez isso? Já tava solado Roubou a kill Ai, eu sou vadia Você roubou meu kill Que roubei o quê? Eu salvei a tua vida De nada KS do caralho Poxa vida Agora eu tô triste Ah, só voltei aqui pra dizer que agora eu me identifico como homem Não mulher Ai, caramba, velho Que mundo louco é esse que vivemos Mano Para quem assistiu O anterior a esse O anterior a esse Que eu falo Praticamente quando o Vice Makers começou Mano, se você ver aquele e ver esse Você vai ver a qualidade técnica As piadas que eles colocaram agora Dessa versão nova que eles estão seguindo Até agora eles acrescentaram Ficou muito bom Eu não sei se vão fazer ainda Mas tem uma cena Do Kakashi Desmaiado Que ele acorda na casa Acho que da mãe do molequinho Da Da ponte E dá uma aloprada nela Ela alopra ele Eu não sei se eles vão fazer de novo Ou já vão pular Mas se eu não me engano Era nesse vídeo Quando já aparecia a treta dos abos Ah, lógico tem Simbora, acabada Simbora E os dois capetas ali Vão ficar amarrados mesmo? Ah, relaxe Não tem problema nenhum Te deixar amarrado no tronco Né não, Naruto? É Melhor que isso Só tomar banho de piscina Né não, Kakashi? Boa, moleque Boa Tá conseguindo aí, mano? Mano, como é que eles conseguem Pegar o frame certinho E a expressão facial Faz entender Que eles falaram isso mesmo Fazer o que, mano? Vai ser makers é Tô pensando Outro nível, mano Chega dessa vira de capeta Acho que vou trabalhar Na padaria lá de casa A padaria da mamãe? É Padaria da mamãe Pode crer, mano Irmãos Spadeiro, mano Irmãos Spadeiro, mano Aê Tô lá finzaço De bater um rango Tiakra tá como? Zeradaço Tô quase caindo Ai, pode crer Tô cheio de fome Comeria até uma pedra agora Pedra Agora Pedra Nossa, que justificativa maravilhosa Muito bom, velho Ah, então vai ter, mano O diálogo dele com a Mina lá, mano Aí sim Mano, não tem o que falar Praticamente nesse finalzinho Eu já falei tudo o que eu queria dizer Voicemakers é um Eles aprenderam A fazer o que eles já sabiam fazer Não tem Eles não são apenas uma redublagem Eles trabalham com criação Eles sabem fazer edição Eles tem o trabalho de dublagem Redublagem Mano Eles encaixam a fisionomia do personagem Com alguma coisa que Velho Eu não imagino o trampo que deve dar isso Não imagino E não merece mais do que o sucesso Que tá fazendo vocês aí Do Voicemakers, mano E nesse momento que a perua da Candida Está passando na frente da minha casa Fazendo barulho Eu vou deixar vocês E eu já vou postar logo Antes que dê algum pau aqui Eu perco esse aqui também Por favor Fique online aí Viu o arquivo Que tá nesse aqui E que tá nesse aqui E que eu não sei mais aonde Eu tô gravando Mas fica aí Para quem ainda não fez a sua pergunta Para o especial de 3K Aqui dentro do canal A foto ainda está lá na aba comunidade Cola lá na aba comunidade do canal Mano É só entrar no canal React 2.0 E na aba comunidade Vai ter todos os meus posts Lá vai ter uma foto falando Pra você comentar E você comenta Faz a pergunta E é zaz E é nóis Até o próximo vídeo É nóis Fralo Correr Veloce Com as mãos pra trás Quem é Meu pai Queria só saber O que é que eu quero ser A luz É homem ou mulher O treino do cacacho É pesadão Ninguém diz pedra não